Se não, eu vou chamar o segurão e se for de novo. Se não, eu vou chamar o segurão. Se não, eu vou chamar o segurão e se for de novo. Se não, eu vou chamar o segurão e se for de novo. Se não, eu vou chamar o segurão.